E na estreia da semana o papo é com um londrinense que se dedica à música, à atuação, tendo aparecido em novelas, reside em São Paulo e passou a quarentena em Londrina. Estou falando de Bruma Luceli, que recentemente passou também pela Covid-19, e ele vai falar um pouco de trabalho, sobre essa experiência e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo, Bru! Olá pessoal, eu sou o cantor e ator Bruma Luceli, eu sou daqui de Londrina, e atualmente moro em São Paulo, esse ano vão fazer nove anos. Eu fui lá para estudar publicidade e propaganda pela ESPM, me formei, hoje em dia sou sócio de uma agência de marketing digital chamada Sync Marketing, e sigo com minha carreira artística com os trabalhos como ator, e os shows com a carreira de cantor aí pelo Brasil. Bom, eu estou em Londrina, em quarentena desde março, infelizmente em maio, eu e a minha namorada Mayara pegamos o Covid, ela apresentou sintomas mais leves de gripe, de resfriado, e eu apresentei sintomas mais graves, eu estava com muita tosse, nós dois perdemos olfato e paladar, que é uma coisa muito característica, assim, do que acontece. E a minha febre aumentou, eu precisei ir para o hospital, passei um tempo lá, foi um tempo de muita batalha, só que graças a Deus estou aqui para... curado, para poder, quem sabe ajudar alguém que está passando por isso e contar que no final ficou tudo bem. O que eu posso dizer que eu tirei de lição principal é a gratidão pela saúde, a gratidão pela vida, e a gente tem um senso de gratidão por coisas que antes passavam sem a gente perceber tanto. Então, assim, até falando uma coisa que ficou alguns dias comigo, que eu fiquei sem sentir cheiro e sem sentir gosto. Então, assim, a sensação de o gosto começar a voltar, e uma coisa simples, eu lembro no dia da alta do hospital que veio, o meu paladar estava voltando, e veio uma torradinha com geléia de morango. E eu senti o gosto da geléia e o gosto da torradinha. Então, assim, aquilo foi uma das melhores refeições da minha vida. Então, eu acho que sair com essa gratidão e sair com essa lição de que a gente tem que ser grato pela saúde e ser grato pelas coisas pequenas que fazem a gente ser feliz, é muito importante ser grato pela família, ser grato por todo o amor, todo o apoio que eu recebi, ser grato pelos médicos. Então, eu acho que a gente sai de tudo isso muito mais forte e muito mais agradecido mesmo. Bom, eu vou falar a primeira coisa que eu fiz quando o meu exame negativou. Como eu já estava, eu não tinha mais risco de contaminação, minha namorada também já estava imune, eu abracei minha família, abracei meu pai muito forte, a gente falou que a gente venceu, abracei minha mãe, abracei minha irmã, abracei minha namorada, estava há um tempo sem beijar também. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi, como a gente já estava em segurança e não tinha mais perigo para ninguém, eu saí e fui andar num vale que tem perto de casa e ver um pouco de natureza, ver um pouco de verde. Eu lembro que foi uma sensação incrível, assim, poder sair do isolamento, com a sensação de estar curado, com a gratidão de estar com saúde, de ter vencido tudo isso e poder ver o pôr do sol, assim, foi uma coisa maravilhosa que eu vou lembrar para o resto da vida. O conselho que eu daria é para ter muita fé, para rezar, para manter uma boa alimentação, tomar muita água, se manter bem hidratado e ficar muito ligado nos sintomas, se os sintomas aumentarem, se tiver dificuldade para respirar, para procurar um médico, procurar um hospital. E eu acho que a parte da fé, a parte de acreditar na cura é muito importante, graças a Deus. Eu sou uma das pessoas que está curada e muita gente está se curando. Então, se você está passando por isso, acredite que você vai melhorar, se cuide e se os sintomas aumentarem, procure ajuda médica, que é muito importante. Outra dúvida, Bru. Marketing digital, atuação ou música? Qual que é o seu favorito, sua vertente favorita? Conta para a gente. Olha, essa pergunta é muito boa. E eu acho que essas três áreas, elas se complementam bastante. A área da comunicação, a área da interpretação e a área da música. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Se fosse para escolher, é muito difícil. Mas eu acho que a coisa que eu faço há mais tempo é a música. A minha carreira como cantor, os discos que eu já lancei, os projetos musicais que eu sigo. Eu acho que o xodó mesmo é a música, mas eu amo muito interpretar. Eu acho que ter a possibilidade de ter gravado as novelas que eu fiz, o seriado da TV Cultura, a novela da Record, foi incrível. São experiências maravilhosas. E poder seguir a minha formação acadêmica, que é trabalhar com publicidade, também é muito legal. Então, eu amo muito as três coisas, mas o que eu faço há mais tempo é a minha carreira na música. E Bru, você está em Londrina, mas mora em São Paulo. Quais são os seus projetos que você vislumbra aí nos próximos meses? Bom, eu estou ficando por Londrina, até o mercado de entretenimento voltar, voltarem os shows, voltarem as viagens, até voltarem as gravações. Eu acho que a classe artística está passando por um momento muito difícil, que precisa de muita força, mas eu acredito que o mundo está entrando em um outro momento. Então, a tendência é que as coisas melhorem e que a gente volte a trabalhar com o que a gente mais ama, que é cantar, que é gravar. Então, eu torço muito para que isso aconteça o mais rápido possível. E por Londrina, até por estar passando esse tempo aqui, eu estou muito interessado em participar de produções locais, eu acho que é entrar mais em contato com esse mercado aqui de Londrina, tanto para trazer meus projetos, eu tenho a minha carreira como cantor de música pop, e gosto muito de música eletrônica, tenho dois projetos de música eletrônica. Um, onde eu sou vocalista parceiro do Tech Drum, que é uma formação com tambores de LED própria para eventos. A gente toca bastante, é um grande sucesso em São Paulo e pelo Brasil, que é fazer parte dessa formação com tambores de LED, DJ, vocal e saxofone. E tenho uma formação eletrônica própria para baladas e festivais, chamado Sunside. Então, quero muito trazer essas duas formações para cá, tanto o Tech Drum para Londrina, para o mercado de eventos, e o Sunside para as baladas, para os festivais, que eu acho que tem muito a se conectar um mercado com o outro. Eu quero muito poder, ano que vem, trabalhar tanto em São Paulo quanto em Londrina, e fortalecer essa conexão com as duas cidades que eu amo. Bruno, muito obrigado pela atenção, por contar um pouco da sua rotina em Londrina, dos seus projetos, de tudo que está por vir, mais sucesso para você em todas essas empreitadas, e nos falamos em breve, hein? Lembrando que as estrelas do Gente são sempre às sextas-feiras, às 21 horas, no canal da Multitev no YouTube, e semana que vem eu estou de volta com mais conteúdo para vocês. Eu me despeço por aqui, não deixem de se inscrever no nosso canal, e nos vemos na próxima sexta. Aquele abraço!